Boa tarde, meu povo! Tudo bem? Vamos começar, então, hoje fazendo uma aulinha sobre as frações, que seriam o conteúdo dos racionais da última aula. Vamos começar com os decimais exatos. Então, digamos que eu tenha aqui 0,5. Como é que eu transformo esse 0,5 numa fração? Bom, primeiro, nós vamos escrever esse numerozinho que está aqui, depois da vírgula, aqui. E embaixo desse numerozinho, nós vamos colocar o número 1 e aí nós vamos olhar. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem uma, então é um zero. Então, 0,5, que é um decimal exato, é também uma fração chamada 5 sobre 10. Eu não vou, agora, me até a simplificar, mas a gente pode simplificar essa fração. Depois eu falo sobre isso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 1,25. 1,25. Como é que eu transformo esse cara aqui numa fração? Bom, primeiro nós vamos escrever todo o número que está aqui, em cima. E embaixo, o que vai ir? Bom, embaixo nós vamos começar escrevendo 1. É sempre 1 na frente. E aí tu vai olhar. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Tem duas. Então, é dois zeros. Então, 1,25 é a mesma coisa que 1 sobre... 1,25 sobre 100. É assim que a gente faz para transformar um número decimal numa fração. Vamos um pouquinho adiante. Vamos pegar aqui o número 0,0085. Olha que número louco. Será que é difícil de transformar ele numa fração? Não. Por quê? Primeiro tu vai escrever o número em cima. Qual que é o único número que tu está vendo aqui? É 85. E embaixo, tu vai começar escrevendo sempre 1. E agora vai contar. Quantas casas tem depois da vírgula? Tem 1, 2, 3, 4 números. São 4 números depois da vírgula. Então, são 4 zeros. 4 zeros. Então, o número 0,0085 é a mesma coisa que o número 85 sobre 10.000. Como é que tu sabe se isso aqui está certo? Bom, vamos abrir aqui a calculadora para verificar essas situações. Vamos fazer, vamos dizer assim, a prova real. Certo? Vamos lá. 5 sobre 10. Então, tu vai digitar o 5. Vai dividir. E daí tu vai digitar o 10. Igual. Olha ali, deu o mesmo resultado. Agora, o 125 sobre 100. Digita o 125, dividido e o 100. Deu quanto? 1,25. Agora, vamos aqui. 85 sobre 10.000. Então, 85 divididos por 10.000. Exatamente o valor que estava lá. Agora, aproveitando a calculadora, nós podemos também simplificar esses números. Como é que a gente faz isso? Bom, a maneira mais simples é você pensar assim. Vamos começar por esta fração aqui, tá? O que eu tenho aqui em cima? O 5 embaixo eu tenho 10. Então, quanto que é 5 dividido por 5? Ora, é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Então, essa fração ali, essa fraçãozinha aqui vai ser igual a 1 sobre 2. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que fica a questão da simplificação? Não é algo assim totalmente difícil, né? Ah, mas aqui... Vamos pegar esse exemplo. E esse aqui eu deixo como exercício, tá? Esse aqui, se eu não me engano, vai dar por 5... Dá por 25. Dá 5 sobre 4, tá? Isso aqui você tem que achar 5 quartos aqui. Eu quero que vocês, como exercício, tentem achar aqui o 5 sobre 4. Fazendo do jeito que eu vou fazer agora aqui nesse 85 e do 100. Tá? Bom, deixa eu só fazer a fraçãozinha. 85 e 100 e 10 mil. Vamos lá, pegar a calculadora. Vamos pegar o 85 e vamos dividir por 5. Professor, vai ser sempre por 5? Não, tem que olhar qual que é a tabuada que ele está. Então, aqui deu 17. Então, ali em cima vai ser o 17. Então, isso aqui... Ué! Um errinho. T igual a 17 sobre... Agora, nós vamos ter que fazer o 10 mil dividido por 5. 10 mil dividido por 5. 2 mil. Então, aqui embaixo vai o 2 mil. Então, aí a gente acaba tendo exatamente a fração correspondente a 0,085. Ah, mas se eu quiser simplificar isso aqui? Tu não consegue simplificar mais. Porque o 17 é número primo e você não vai achar em tabuada ainda. Pode até tentar fazer. Entendeu? Aí, quer tirar a prova real? Faz 17 dividido por 2 mil. 0,085. Então, sempre que você achar uma fração simplificada, você deve, obrigatoriamente, pegar a calculadora e fazer a sua revisão. Certo? Prosseguindo aqui, fazer mais um exemplo, tá? Vou pegar aqui o número 20,50. Que é um número que dá bastante problema. Como é que nós faríamos, então? Bom, vamos escrever o 20 e o 50 em cima. E embaixo, nós vamos escrever o 1. E vamos olhar quantas casas depois da vírgula? Duas. Só que vocês perceberam aqui, ó, que por exemplo, aqui em cima eu tenho um 0 e aqui embaixo eu tenho outro 0. Eu posso simplesmente apagar os dois 0s. Um de cima e um de baixo. Então, 20,50 nada mais é do que a fração 205 sobre 10. Então, quando eu falar em decimal exato, você precisa fazer isso aqui. Fazer essas operações, pegar os números com vírgula, dividir pelo 1 seguido de zeros, conforme as casas depois da vírgula. E aí você vai ter essa fração aí representada. O que que faltou aqui ainda? Olha aqui, ó, esse número 205 e o 10 eu posso simplificar por 5. Ou seja, eu vou pegar e vou dividir 205 por 5, tá? E 10 por 5. Então, eu vou ter que abrir de novo aqui minha calculadora. Eu vou dividir, então, 205 por 5. Divididos por 5. 41. Então, o que que vai acontecer? Que vai ficar igual a 41 e daí 10 por 5. Eu não preciso fazer na calculadora porque eu sei que é 2. 41 sobre 2. Então, essa fração, esse número com vírgula 20,5 nada mais é do que 41 meios. 41 sobre 2. Ah, professora, eu não sei se tá certo. Abre a calculadora, digita o 41 e divide ele por 2. Bom, 20,5. Então, essa é a primeira parte do conteúdo dos nacionais. É vocês saberem como ir de uma fração para um número com vírgula e como sair do número com vírgula para a fração. Pegando números assim, ó. Se vocês viram que nenhum tem três pontinhos aqui. Porque quando tiver três pontinhos, aí é os decimais infinitos. Ou a gente chama de dízimas periódicas. Que é o próximo vídeo que eu vou fazer hoje à tarde para ir explicando essa parte. Se souber bem isso aqui, já tem boas questões garantidas na prova. Eu não quero me alongar muito no vídeo, mas vejam só. Digamos que eu dê a fração 23 sobre 4. Dei essa fração para vocês e pedi assim, qual que é a representação decimal dessa fração 23 sobre 4. Por que eu não fico explicando muito isso? Porque é só você fazer 23 divididos por 4, botar igual 5,75. Aí, tu vai lá, pega e escreve. Então, isso aqui é igual a 5,75. Muito simples. A parte de vir da fração para o decimal é só dividir. Vocês têm o celular na mão de vocês, vocês têm a calculadora, é só aprender a dividir. Que não tem dificuldade nenhuma, vocês viram agora aqui. O problema é voltar, o problema é achar a fração. Mas eu acho que com essa explicação aqui ficou bem claro como é que você faz. Ok? Um abraço. Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais.